ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema agora é revelações urgentes para a sua vida. Deixa eu beber um pouquinho de água. Beleza. Agora sim, revelações urgentes para a sua vida. Opção número 1, o baralhinho azul claro. Opção número 2, o baralhinho branco. Opção número 3, o baralhinho rosto. Opção número 4, o baralhinho marrom. Mentaliza o baralhinho que você mais se encantar, que mais te chamar a atenção, tá? Estou mentalizando? Quero lembrar vocês da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, WhatsApp. Vou falar pra vocês agora. É o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Para quem não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, o baralhinho azul claro. Qual é a revelação que a espiritualidade traz para a sua vida? Revelação urgente, pessoal. Mentaliza. Mentaliza, mentaliza a sua situação. Vamos ver qual é, qual são as revelações urgentes para a sua vida. Canal Enigma do Oriente. O que a espiritualidade quer te dizer? Bom, quem escolheu o montinho número 1, tá? O que eu posso te dizer é o seguinte, a revelação é o seguinte. Uma pessoa que você tem desejo de ter uma união com essa pessoa, Os desgastes que impedem vocês de estarem juntos, que impossibilitam vocês de estarem vivenciando esse relacionamento, vão acabar. Porque já existe um amor enraizado. Já existe uma prosperidade amorosa nessa situação. Por isso, eu posso te garantir que você vivenciará o relacionamento com essa pessoa. Os desgastes, as dificuldades, os empecilhos vão sim sair do caminho de vocês. A primeira revelação foi falada. Vamos ver a segunda revelação. Bom, a segunda revelação que sai é que você vai ter vitória sobre uma barreira, sobre uma dificuldade na sua área financeira. Você vai superar um problema que você está passando. A confirmação é essa. Está vindo uma abertura de caminho na sua vida financeira. Se você quer um trabalho, a dificuldade vai passar, tá? Uma pessoa negativa que estava fazendo mal a você, realmente está saindo do seu caminho. Sua área financeira vai melhorar. Se você quer um emprego, você vai sim conseguir um emprego. Uma outra situação que sai aqui é Você que perdeu alguém da sua família, tá? Há pouco tempo, ou até um tempinho razoável, aqui pede para você sim parar de ficar lembrando dessa pessoa para que você tire os entraves que estão trazendo barreiras para você e que você consiga sim, ó, ter seus caminhos abertos, consiga sim ter sua prosperidade, consiga sim evoluir sua situação e que você consiga sim vivenciar a sua vida de uma forma melhor. Terceira e última revelação da opção número 1 Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. A terceira revelação é o seguinte. Para você que está querendo um novo amor, você vai ter o seu novo amor aí, ó. Você conhecendo uma pessoa, você tendo encontro com uma pessoa aonde você vai ter total possibilidade de ter um relacionamento com essa pessoa. É uma pessoa que você está conhecendo, é uma novidade que está chegando na sua vida. Se você não está conhecendo, logo você vai conhecer. Adapte a sua situação. Para quem não conhece essa pessoa, você vai conhecer essa pessoa num lugar que você vai estudar, num lugar que você vai estar lendo alguma coisa, pode ser num jardim, pode ser numa praia, pode ser... Adapte a sua situação. Você vai conhecer essa pessoa num lugar livre. Para você que já está conhecendo alguém, você vai sim viver um relacionamento com essa pessoa. Veja você sim conhecendo a pessoa que vai ser, a pessoa que vai trazer total diferença na sua vida. É um relacionamento, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Opção 2, o baralhinho da cor branca. Vamos ver a opção 2, o baralhinho da cor branca. Revelação urgente para a sua vida. Vamos ver qual é a revelação urgente? Qual é a revelação urgente para quem escolheu o baralhinho da cor branca? Opção número 2. Revelação urgente, pessoal. Bom, aqui é muito claro o seguinte, presta atenção. Para você que está pensando muito numa questão na área familiar, numa questão na área material, você vai ter êxito, tá? Você vai ter algum tipo de vitória, vai ter um destrave. Para algumas pessoas pode ser um processo na justiça, pode ser a venda de uma casa, pode ser a compra de uma casa. adapte a sua situação, a compra de um carro, ou seja, vem melhoras na sua área financeira, vem melhoras. Uma coisa que você está pensando muito, está querendo muito, você vai concretizar. Haverá um destrave, haverá uma grande reviravolta nessa situação. Quem escolheu essa opção aqui, está querendo abrir alguma coisa, comprar alguma coisa, ou está com causa na justiça, ou está com problema na família, que vai ser solucionado, ou seja, é importante que a chave está aqui e vem falando aqui de melhoras, vem falando de recomeço, momentos de colheita, vem falando de coisas, caminhos certos, abertura de caminho. É, canal Enigma do Oriente, hein? Vamos ver agora a segunda opção do Baralhinho Branco. Segunda revelação, pessoal. Bom, aqui fala também agora sim, na área amorosa, você que está querendo viver um relacionamento com alguém que está afastado, alguém que te bloqueou, haverá sim, uma reconciliação, essa pessoa está nos seus caminhos e vem vitórias. Você vai ter essa pessoa do seu lado, tá bom? A espiritualidade está te ajudando, essa pessoa tem atração por você, tem desejo, mesmo sem demonstrar, tem desejo, tem amor por você, essa situação vai sim se resolver com rapidez, com rapidez, é o que sai aqui. E a terceira e última revelação do Baralhinho da Cor Branca, pessoal. Terceira e última revelação. Preste atenção, chegando uma alegria inesperada nos seus caminhos, uma coisa que vai te trazer muita felicidade, vai acontecer com rapidez, é uma vitória que você vai ter. adapte a sua situação. Essa vitória vai chegar por meio de notícias, de mensagem, é uma coisa que você deseja muito e vai chegar com rapidez. De todas as revelações que teve no Baralhinho Branco, essa vitória, essa alegria que você vai ter acontecerá assim, no estalar de dedos. Então, adapte a sua situação, o que você quer vai acontecer com rapidez. E isso é muito bom, né, pessoal? Lembrando a vocês, se você achou que não combinou com a sua realidade, preste atenção. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Opção 3, o Baralhinho da Corroxa. Revelações Urgente para a sua vida. Mentaliza a sua vida, por favor. Traz essa energia para cá e vamos ver qual é a revelação urgente que vem para você. Vamos ver. através do nosso querido Baralho Cigano. Primeira revelação. Eita, lelê. Tá bonito. Eita, lelê. Lelê, lelê, lelê. Gente, aqui tá muito bom. Preste atenção. O Baralhinho Roxo vem falando que vem aqui essa pessoinha que você já conhece, que você tem amizade, vocês vão ter um relacionamento aí, tá? Essa amizade, esse carinho vai passar para o outro patamar. Adapte-se à situação. Pode ser alguém novo que você já conhece ou pode ser também alguém do passado que você quer que volte. Vai ter, vai ter calda aí, entendeu? As coisas vão fluir. Existe amor. Existe o total possibilidade de ter relacionamento entre vocês. Haverá mudanças. Eu vejo você colhendo o amor com essa pessoa que você trouxe aqui para a mesa de jogo. A pessoa que você pensou aí também, né? Por mais que seja revelação, você pensou em alguém, né, Exu? Vamos para a segunda revelação do Baralim da Cor Roxa do canal Enigma do Oriente. Mentaliza. Mentaliza essa pessoa. O que a espiritualidade quer te dizer aqui é excelente. Presta atenção. A espiritualidade cortando a energia ruim que tirou uma pessoa dos seus caminhos. Essa pessoa, mesmo tendo muito orgulho, ela vai voltar para a sua vida porque a espiritualidade está intercedendo por você. Muitos de vocês estão orando, estão rezando para alguém voltar para os seus caminhos, para você recuperar o seu relacionamento ou para você não perder o seu relacionamento. Não importa quem foi cortado dos seus caminhos, a espiritualidade está trazendo. Tá bom? Se a pessoa tem ciúme de você, tem sentimentos e vem uma união aí com essa pessoa. Desde já, agradeça a espiritualidade por estar realmente trabalhando a seu favor. Terceira revelação do Baralim da Cor Roxa. Canal Enigma do Oriente. A terceira revelação é o seguinte. Estão fazendo magia nos seus caminhos aí, ó. Alguém está fazendo magia para tentar te prejudicar. Então, abre os seus olhos, tá? Nem todo mundo que anda com você gosta de você. Tem magia nos seus caminhos. Abre os seus olhos antes que comece a te afetar ainda mais, tá bom? Essas foram as três revelações do Baralim da Cor Roxa. Lembrando a vocês da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. o WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opção número quatro. Baralhinho marrom. Revelações urgente para a sua vida. Revelações urgente. O que vai acontecer nessa vida aí maravilhosa? traz a sua energia para cá. Primeira revelação. A primeira revelação é o seguinte. A espiritualidade fala para você parar de fechar os seus caminhos, tá? Tenha mais fé, acredite que você veio nesse mundo sim para viver sua vida amorosa da melhor forma possível. Todo desgaste e toda dificuldade vão passar, o sol vai brilhar, Maria Padilha fala para você, união à vista, adapte a sua situação. Você veio para fazer a diferença nesse mundo. Você vai ter sim uma família, você vai ter sim uma união. Segundo recadinho, a espiritualidade tirando da sua vida todas as pessoas falsas, tirando as pessoas que não prestam. Terceira revelação, sorte chegando nos seus caminhos. Algum tipo de feitiço também está sendo cortado ou uma situação de risco que iria acontecer com você, a espiritualidade está cortando, tá bom? Você é uma pessoa que tem muita proteção, os riscos que estavam nos seus caminhos estão sendo cortados, senhor tranca-rua cortando os males da sua vida. Sara vai a espiritualidade, desde já agradeço a todos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, você está no canal Enigma do Oriente, gratidão, gratidão e gratidão. Enigma do Oriente Enigma do Oriente Enigma do Oriente